E olha só, nós estamos tendo o grande prazer de receber hoje aqui na nossa casa, no SBT Interior, o jornalista, repórter especial, apresentador e editor-chefe do Conexão Repórter, Roberto Cabrini. É um prazer imenso ter você aqui, muito obrigada pela sua visita. E eu queria começar esse bate-papo nosso, né, te fazendo uma pergunta. A gente sabe que você já cobriu diversas guerras, desastres, muita coisa que marcou a sua vida, e a vida de muita gente. E eu queria saber como que você lida com isso pessoalmente, porque creio eu que não seja fácil, né? Jéssica, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todo o departamento de jornalismo pelo excelente trabalho, pela expressiva participação na rede. Esse caso do Protege é uma demonstração de todo o profissionalismo, você sempre na frente. Enfim, eu estou muito feliz de ver essa atuação dinâmica que o jornalismo aqui tem. Olha, Jéssica, eu diria o seguinte, o medo faz parte, o medo é uma indicação dos seus limites. Eu percebi que o medo não me paralisa. O medo se torna um grande problema para o profissional quando ele te paralisa, quando ele te impede de raciocinar. Eu, com adrenalina, eu penso melhor, fico até com ações mais equilibradas, mais sábias, e ele é até bem-vindo a partir do momento em que eu não transformo o medo em algo que vai me engessar. Eu já vi profissionais em grandes coberturas ficando sem saber o que fazer, totalmente dominado pela parte psicológica. É uma coisa evolutiva. A cada cobertura, a cada dificuldade, você vai crescendo. Não é algo que você já está pronto na primeira cobertura. Na minha primeira cobertura de guerra, eu ficava, assim, muito preocupado, muito desesperado. Com o tempo, com a experiência, você vai percebendo as situações de maior risco. Se o disparo, se a explosão aconteceu perto de você, ou se aconteceu longe, você vai desenvolvendo também anticorpos para as atrocidades que você assiste. Você não elimina a sua parte humana, porque é importante você ter sempre uma visão humana. Mas, ao mesmo tempo, você consegue seguir em frente, porque não é fácil. Mas, como disse para você, o medo, se bem utilizado, é bem-vindo. Está certo. E agora, a gente falando um pouquinho do nosso cenário político do Brasil, eu queria saber de você, como que você vê a cobertura da imprensa diante desse momento? O papel da imprensa está cada vez mais importante? Está sendo mais importante? É indiscutível que o jornalismo investigativo no Brasil tenha evoluído. Você pode medir o grau de democratização de uma sociedade pelo jornalismo investigativo que ela possui. Há, nesse instante, uma epidemia muito grave e nós temos que apontá-la. A partilharização do jornalismo, aquele jornalista compromissado com determinados segmentos, que podem ser econômicos ou políticos, compromissado com partidos. Isso tem que ser combatido. Eu acho que é uma onda que vai passar, porque nós estamos num momento de intransigência de opiniões. Você vê pessoas que têm opiniões políticas e que quase se degladiam por causa dessas opiniões, quando a democracia prevê o respeito das ideias divergentes. Eu acho que a imprensa brasileira apresenta grandes momentos na cobertura, momentos de maturidade, momentos dinâmicos, mas apresenta também momentos não tão sábios, não tão brilhantes, exatamente por esse vício que se alastrou no país do jornalismo partidarizado. Ou seja, você enfatiza ações e grupos com os quais você concorda, grupos com os quais você apoia, grupos com os quais você está eventualmente veiculado, vinculado e, ao mesmo tempo, você protege segmentos porque você concorda com eles, porque você quer vê-los numa posição melhor. Eu acho que cada situação tem que ser analisada pelo mérito que ela tem. E essa é a essência do jornalismo, a busca constante da imparcialidade. Eu costumo dizer que imparcialidade total não existe, porque nós temos determinados valores, mas é a busca dessa imparcialidade que torna a nossa atividade nobre. E ontem você esteve aqui na cidade para uma palestra super bacana na universidade. Como que foi, um pouquinho, conversar com os jovens, uma faixa etária diferente? Como é que foi essa experiência? Jéssica, eu fiquei encantado com o brilho nos olhos da população. A população de Arasatuba é incrivelmente calorosa. E eu vi nos jovens da Uni Toledo muito entusiasmo, vontade de dar a sua contribuição para a democratização do país. E eu costumo dizer que o jornalista, muitas vezes, ele pensa em grandes transformações, mas primeiro a gente tem que mudar a esquina da nossa comunidade, a esquina onde a gente vive. É de pequenos atos que a gente consegue grandes transformações. Mas eu fiquei muito impressionado com o entusiasmo que eu encontrei. E com certeza todo mundo adorou. Por mim, a gente ficaria aqui o dia todo batendo papo. É uma honra recebê-lo aqui na nossa casa, como eu já disse, e sucesso para você. Parabéns a toda a equipe, parabéns a você pelo seu trabalho. Eu fiquei muito entusiasmado com o que eu encontrei aqui. É bom saber que o SBT tem uma filiada tão atuante. E pode voltar quando quiser. Volto sim.